Em pleno olhar terno Me vejo perto de você Eterno ser interno Externo meu querer A rua deserta Acerta sua dor Calor da noite aberta Desperta meu amor É tempo de viver Vivendo todo o tempo Momento por momento Minuto por minuto O mundo por um fio Num segundo desafio Desabando tudo E se falam do calor Outro calafrio Em pleno olhar terno Me vejo perto de você Eterno ser interno Externo meu querer A rua deserta Acerta sua dor Calor da noite aberta Calor da noite aberta Desperta meu amor É tempo de viver Vivendo todo o tempo Momento por momento Minuto por minuto O mundo por um fio No segundo desafio No segundo desafio Desabando tudo E se falam do calor Outro calafrio A rua deserta O mundo por um fio A rua deserta O mundo por um fio E se falam do calor E se falam do calor Kata gata 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 O mundo por um fio Esser no mundo por um fio Lam entre arro J Encade Lompressiden DVery A rua乐 creamy Elf D